Boa noite, estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Fabiola Cidral, âncora da rádio CBN, Luísa Vilamé, repórter especial da revista Brasileiros, José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Ele conquistou três medalhas de ouro olímpicas, duas com a Seleção Brasileira Feminina e uma com a masculina. Júlio Medaglia, maestro, arranjador, escritor e apresentador do programa Fim de Tarde na Rádio Cultura FM. E Túlio Mourão, compositor, pianista e apresentador da Rede Minas. Como sempre, contamos também com os tuiteiros convidados e com as ilustrações em tempo real do nosso cartunista Paulo Caruso. João Carlos Martins, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença aqui no Roda Viva. Eu já vou começar perguntando o seguinte, se coubesse a você escolher agora um trecho de música para abrir este programa, qual você escolheria? O final da nona de Beethoven, a ode, a alegria. Presumo que seja a sua favorita ou uma das favoritas. Eu tenho regido a nona porque Beethoven, no seu testamento, ele dizia que ele parecia uma pessoa que não era social, mas era única e exclusivamente pelo problema da limitação, da surdez, porque as outras pessoas que tinham melhor ouvido e ele que teria que ter o melhor ouvido e ele dizia no fim do testamento, mas o que eu posso dizer, eu peço desculpas, mas eu sei que eu fui um artista. Perfeito. Então, eu queria saber o seguinte, antes de passar a palavra aqui para os meus companheiros de Roda, o que é que você sentiu quando você soube que você nunca mais poderia tocar essa música com as duas mãos? Quando eu soube, aos 27 anos foi o primeiro acidente, eu soube que eu já estava com toda a obra de Bach, praticamente para teclado, porque no teclado, no piano foi a obra de Bach que eu me dediquei, quando eu soube, no começo foi devastador, com 28 anos eu achava, mal sabia eu que não tinha tanta importância assim para o mundo, mas eu pensava até em me matar, mas eu depois tive 19 operações e consegui deixar um legado que foi a gravação completa da obra de Johann Sebastian Bach e mais de 3 mil concertos como pianista, apesar de ter tido, contando tudo, cerca de 10 anos de interrupção na minha carreira, que começou aos 13 anos de idade. Palavra aberta. Quem quer começar? Fabiola? Posso começar. E é muito curioso, porque hoje o maestro é pop, apesar de vir da música clássica, é impressionante, eu que trabalho também com comunicação, quando a gente fala o seu nome, a repercussão disso, por exemplo, numa rádio é imensa. E é muito curioso que as pessoas hoje te conhecem aqui pela sua história de superação. E o senhor que sempre foi um pianista de alma e que sempre mostrou isso no seu trabalho, como é que é para o senhor ser reconhecido pelo seu trabalho de superação hoje e nem tanto, de repente, pelo grande público, pela sua música? Muitos, por exemplo, nós participamos recentemente de um evento lá na Sala São Paulo, tinham mais de 1.300 pessoas. Quando o senhor subiu no palco, todo mundo chorou de emoção, foi muito forte. E boa parte daquele público nunca viu um concerto seu, nunca assistiu a um concerto seu. Como é que é ser reconhecido pelo homem da superação e não pelo, de repente, o músico, o maestro, o pianista João Carlos Martins? Eu diria o seguinte, que o meu problema é mil vezes menor do que uma pessoa que perdeu a visão, que ficou tetraplégica, que teve problemas muito maiores físicos do que eu tive. Mas talvez pela exposição na mídia, acabei ficando uma pessoa considerada como exemplo de superação. O que é superação? Superação é a determinação, ou seja, a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. É você manter o teu sonho. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, você corre, corre, corre atrás dos teus sonhos, quando você menos espera, o sonho corre atrás de mim. Eu tive erros e acertos na minha vida, mas no momento que eu tentei deixar um legado, esse legado é através da procura da excelência musical e da superação. É possível fazer uma ponte, por exemplo? Eu acredito que isso é possível, porque muitas vezes a pessoa se encanta pelo guerreiro de vida, o João Carlos Martins, e vai conhecer o seu trabalho, vai conhecer a sua música. Como é que é essa ponte? Essa ponte, ela é consciente ou não? É consciente. O que eu não quero é que eu use a palavra superação como marketing. Não. A superação é automática. Outro dia, o presidente de um dos maiores institutos de pesquisa no Brasil, eu falei para ele, eu acho que a minha luta está servindo de exemplo para dezenas de milhares de pessoas. Ele olhou para mim e falou, sou presidente de um dos maiores institutos de pesquisa em nosso país. O teu caso, hoje, milhões de pessoas se inspiram, pessoas que têm adversidades e que acham que não podem enfrentar o dia seguinte. Eu comecei a chorar na hora que ele falou isso para mim. A proposta de superação também, João, o que você poderia dizer, seguindo aqui a pergunta dela, é que muitas pessoas se incomodam um pouco com esse teu lado de pop-star. Eu que já vi você estraçalhando lá com a Sinfônica de Boston ou com a Sinfônica de Los Angeles com o Zubimetti, mesmo lá na Bulgária, vi você gravando tantas vezes, acompanhando tão bem o teu trabalho sério, grande intérprete de Bach. Aliás, eu admiro muito a tua interpretação de Bach, que é muito agressiva, muito Prokofieviana, moderna, Villa-Lobos, misturada. Como é que você se sente quando, neste programa, uma vez, perguntaram para você se isso é circo ou se é música, ou se é cultura, ou se é arte? Tem que superar essas coisas também? Qual foi a pergunta que perguntaram? A pergunta é aqui no programa, perguntaram se o que ele faz é música ou se é um espetáculo circense. Por tocar com dois dedos. Por tocar com dois dedos ou por ter essa extroversão toda, essa dimensão pop na arte dele. É, eu tenho até que falar o seguinte, naquele momento, quando perguntou se você tocar piano é um espetáculo circense hoje com dois dedos, só eu e Deus sabemos o que passou de dor naquele momento. Conta agora, o que você sentiu? É? Conta. Eu senti uma dor, mas eu, com elegância, eu peguei um teclado e com dois dedos eu toquei um pedaço de um concerto de Mozart. Mas até aproveito para fazer um elogio a um jornalista que eu sempre admirei, porque quem fez a pergunta foi o Mário Sérgio Conte. Mas dois dias depois eu estou chegando no meu projeto de Paraisópolis e toco o meu celular. Aí eu até no celular era o Mário Sérgio Conte. Ele falou, João Carlos, como é que eu posso me penitenciar com o que eu fiz com você antes de ontem? Eu falei, indo ao meu próximo concerto para saber que eu faço música com seriedade. Eu sou um velho chorão e eu falei, ah sim, esqueça o problema. Indo no meu próximo concerto. Aproveito a oportunidade para me penitenciar, porque esqueci de mandar os convites para ele para o meu próximo concerto. Luísa. João Carlos, você também é conhecido por sua capacidade de se reinventar, superar e se reinventar. Eu soube que agora você está abrindo um novo campo de trabalho no âmbito da música, que você está compondo, fazendo uma trilha sonora, é verdade? É, o que acontece, aliás, eu no... Uma jornalista me entrevistou na semana passada, porque terça-feira eu recebi o prêmio Revelação, pelo programa aqui na Rádio Cultura. E a jornalista me pergunta... Revelação. Revelação, pelo programa na Rádio Cultura. E a jornalista me perguntou se eu já tinha visto uma escultura com o prêmio Revelação. E eu falei, eu vi a primeira escultura quando eu tinha oito anos de idade. Estou vendo a segunda escultura agora aos 73 anos. O que eu lamento é que ainda eu não vi a terceira, mas como eu só tenho 73 anos, um dia, se Deus quiser, eu vou ver a terceira escultura de Revelação. Isso significa que você já compunha aos oito e agora voltou a compor para uma trilha sonora de um filme? Para... não. Por que essa revelação? O Fernando Meirelles descobriu um gênio no cinema, um rapaz chamado Stefano, que fez um filme fantástico com a Sabrina Sato, o Tato Gabos Mendes, o Moacir Franco, a Suzana Freire, o Ratinho, inclusive, trabalha. E o filme é fantástico. E, de repente, pediram para que eu fizesse a trilha. Eu falei, eu nunca fui compositor, o Júlio é compositor, faz coisas fantásticas. Fez até uma música para mim para tocar só com o polegar, chamado Polegar Atrevida. Polegar Atrevida. Exato. E aí, eu resolvi, de repente, eu vi o filme e eu falei, não, eu vou fazer a trilha e vou querer mostrar para o mundo que Bach não foi somente o maior compositor da história, ele também foi o maior compositor do cinema. E eu me inspirei em Johann Sebastian Bach para essa trilha. O filme vai ser lançado dia 28 de abril, chama A Grande Vitória, e é uma história emocionante que, no final, precisa de um lençol. Aliás, é bom que se diga que Bach fez o primeiro jingle da história da música. Ele fez um jingle para vender café na Europa. Começou a se exportar café para a Europa, ele fez a cantata do café. A cantata do café. Coisas da vida. Túlio Mourão. Eu penso que o seu exemplo é um dos exemplos mais eloquentes de que a vida tem seus próprios propósitos, tem seus próprios projetos, nem sempre coincidem com os nossos próprios projetos. É verdade. Me parece que existe uma visão muito clara de que o propósito da vida é educativo e evolutivo. Isso ficou claro para você? Porque eu acho que é oportuno e é útil trazer a questão de sentido para a vida, que nós estamos correndo o risco de viver rapidamente uma vida sem sentido. Não tem dúvida. Eu acho que o seu legado, além das gravações de Bach Fantásticas, o legado do seu exemplo, do que você está trazendo, a vida, por exemplo, quis, mais do que um artista, quis um ser humano forjado na tenacidade, na superação, na recriação, na disciplina, isso é um legado fantástico. É difícil dizer qual é o maior legado nesse sentido, mas eu acho que é útil e é oportuno colocar essa coisa do sentido para a vida. Então, o que eu digo, conforme eu falei para a Fabiola, eu fui uma pessoa com erros e acertos na minha vida. O que você tem que fazer? Os erros você tem que esquecer e os acertos você tem que aprimorar. Eu, quando, antes do meu pai morrer, eu prometi para o meu pai que eu ia deixar um legado nesse país. Eu comecei o trabalho da minha orquestra quando eu penso que a minha orquestra... Legado musical, você já tinha isso claro. É, é o trabalho musical. Quando eu comecei a minha orquestra, comecei com 18 elementos estudando lá em casa. Hoje a orquestra vai celebrar 10 anos. Eu comecei com uma orquestra, aliás, eu quero dizer, aproveito até para dizer uma coisa. O Jaime Lerner me ensinou uma frase fantástica, que uma cidade só tem futuro se tiver memória. Ex-presidente de Curitiba e ex-governador do Paraná. Ex-governador do Paraná. Então, por exemplo, hoje, eu vou voltar ao teu assunto. Hoje, se o Brasil tem a melhor orquestra da América Latina, a origem da melhor orquestra da América Latina, que é a USESP, chama-se Marcos Mendonça. Foi o Marcos que chegou e falou, vai ter a sala São Paulo e a USESP. Não é porque hoje ele é o presidente da TV que eu estou ilugiando, que eu não preciso... O Roberto Campos tinha uma frase que ele falava uma coisa muito certa. Ele falava... Ele falou numa entrevista para o Salomão Schwartmann. Jovem, puxar saco de velho, tudo bem. Mas velho, puxar saco de velho, pega a mão aberta. Entende? Então, o que eu digo é o seguinte. Quando eu formei a Orquestra da Iniciativa Privada, depois de cinco anos, realmente, eu tinha uma... Depois de alguns anos, era difícil. E eu devo isso. Eu fui... O meu irmão, o Ives Gandra, você conhece, falou, procura os presidentes das federações para cada um adotar um músico. E eu comecei no SESI, na Fiesp. Cheguei para o Skaff e perguntei se podia adotar um músico. Ele falou que tinha que pensar. No dia seguinte, eu falei, se eles têm que pensar, esqueça o projeto da Iniciativa Privada. Mas aí ele me telefonou e falou no dia seguinte, a má notícia é que não dá para adotar um músico, mas dá para adotar a orquestra inteira. E a partir de agora, o resto, você tem que fazer a fundação crescer. Só os músicos nós vamos dar à Bolsa Professor e à Bolsa Aluno. Então, do mesmo jeito que a Baquiana está se tornando a principal orquestra da iniciativa privada, eu acho que tudo isso vem numa origem que vem da... O SESP tem iniciado um processo nacional de orquestras a serem formadas pelo Brasil. Uma coisa que eu acho importante são que as pessoas, quando... Eu vou contar uma coisa aqui que você vai falar, puxa, você está ficando bestinha. O fest... A pessoa, quando, às vezes, tem uma ideia pioneira, ela não pode ficar agarrando no osso depois e achar que aquilo é dele, propriedade dele. Em 1966, se você vai nos anais da Comissão Estadual de Música e Comissão Estadual de Teatro, a presidente era Cassilda Becker de teatro e eu, com 26 anos, lá de música. E a primeira coisa que eu falei é o seguinte, Campos do Jordão tem que ter um festival. Não tinha teatro. E eu fiz o primeiro festival de Campos do Jordão no Hotel Turiba. Festival de Inverno? O Festival de Inverno. Foi o primeiro. Nunca, ninguém fala que o primeiro festival, depois apareceram vários pais das crianças. Isso nunca falta. É, fui eu que fiz o primeiro festival no Hotel Turiba. Aí, o Paulo Bonfim ajudou o festival a mudar para o Palácio. E, finalmente, saiu o grande auditório do qual, desse festival, o nosso Júlio teve uma das importâncias maiores no festival. Você fez... Quantos anos você organizou o festival? Três anos. Diretor. É, e foi diretor. E o Eleazar Carvalho fez um trabalho fantástico no festival. Então, a origem do festival. Por exemplo, se você pega a Virada Cultural. A Virada Cultural surgiu de um encontro de uma moça chamada Regina Boni, o André Matarazzo, o Caio Carvalho, o Luiz Felipe Davi e eu, e saiu a Virada Cultural. Nunca mais ninguém sabe quem criou a Virada Cultural. O importante é o legado, não é? A Virada Cultural, que perdeu o poder de ser uma Virada Cultural e passou a ser uma Virada Político-Cultural, que eu acho errada. A Virada Cultural acabou nascendo de uma ideia que surgiu num almoço. Mas, se você fica falando, eu fui o criador disso, eu fui o criador daquilo, parece que você está querendo agarrar o osso. Se a ideia foi pioneira, a ideia fica. O Júlio, quantas ideias pioneiras você deixou para a TV Globo que ficaram e ficaram marcadas? Você sabe disso. Então, eu acho que a pessoa tem que deixar o barco correr, mas dá a ideia. João Carlos, antes de passar para o Zé Roberto Guimarães, você considera respondida a tua pergunta? O legado que eu quero deixar? É. É, perdão. É, só completa e aí passamos para o Zé Roberto. O meu legado hoje está ligado a 6.700 crianças. Só para você ter uma ideia, ontem eu estava na Tapera das Artes, em Aquiraz, estava em Pacatuba, São Gonçalo, com as orquestras, com o meu sonho de criar mil orquestras no Brasil, jovens de cordas. Já estamos com 32. O difícil é chegar a 32. De 32 para mil, você tem a certeza que vai crescer. E lancei ontem, em Fortaleza, um plano para todas aquelas pessoas que compraram um instrumento e que há 30 anos não usam esse instrumento, deixarem, doarem esses instrumentos para crianças. Então, hoje estamos com 32 orquestras, vamos formar mil orquestras e tenha certeza que o legado que eu vou deixar, tudo, quando eu fui, por exemplo, quando eu vejo que jovens da FEBEM, da Fundação Casa, deixaram na minha casa uma carta escrita, tio maestro, a música venceu o crime, esse legado para mim é muito mais importante do que tocar bar, inclusive. José Roberto Quimarães. Maestro, eu, juntamente com a Comissão Técnica da Seleção de Vôlei, administramos um time de 16 mulheres. Como é administrar uma orquestra, esse seu time? É menos ou mais complicado. É muito mais fácil do que administrar 16 mulheres, certamente. A gente vai ficar ofendida desse jeito. Então, eu quero, porque eu sempre dou exemplo para elas que um time tem que funcionar como uma orquestra. Exatamente. Mas são dois naipes diferentes. Lá você tem mulheres e homens. E, logicamente, deve existir vaidade, deve existir ciúme, deve existir uma série de coisas que você tem que contornar para que tudo corra da melhor maneira possível, que as apresentações sejam bem feitas, que o ritmo seja adequado, que, enfim, nós temos as mesmas coisas e temos problemas internos a serem administrados. É muita confusão ou é pouca confusão? As coisas são fáceis de administrar? O maior exemplo brasileiro de administrar uma orquestra vem do esporte e vem de você, Zé Roberto. De mim? Porque quando eu vejo... Eu sou fanático por esporte. E você, porque você é o maior exemplo que eu vejo e que tem que ser um exemplo para qualquer maestro, para qualquer regente. É a palavra humildade. E no momento que você exerce liderança com humildade, você está cumprindo a sua missão. Eu já vi você em treinamentos e você treina com liderança, mas com humildade. E todas as mulheres do seu time reconhecem isso. Você é um exemplo, tenho a certeza, para esse velho maestro. De propósito, João Carlos, eu também compartilho da admiração, digo isso publicamente, porque ele me merece, pelo José Roberto e também acho que ele mostra, que sabe exatamente o que tem que fazer cada pessoa. Quem é o oposto faz isso, o central faz isso, o levantador faz isso, ele conhece todos os instrumentos de que diz isso. Exatamente. O maestro, como você, também tem que conhecer todos os instrumentos, todos eles, porque você sabe tudo de piano. Agora, todos os instrumentos, você ouve enquanto rege, você consegue ouvir e conhece? Você tem que se aperfeiçoar, muda a sua vida totalmente. O Júlio, inclusive, ele brinca muito que maestro pianista rege assim, maestro, como é que rege maestro flautista, assim, como é que rege maestro violinista, maestro pianista, como é que é? Pianista é assim. Então, o que acontece? O importante, o que é um concerto? Um concerto é tudo aquilo que foi combinado no ensaio, com exceção das coisas que possam dar erradas durante o concerto. Amanhã, por exemplo, eu estou regendo a Sinfonia Italiana de Mendelsso e a Quarta de Beethoven no Bourbon, no Teatro Bradesco. Na outra terça, estou na Sala São Paulo. Qual que é a semelhança que existe entre nós dois? Você está regendo. Por exemplo, se o trompista, você percebe que ele teve uma pequena falha, você não pode olhar para ele com um olhar de crítica. Pelo contrário, você desvia o olhar para ele se sentir confortável e não culpado pelo problema. No final do concerto, você pode ter uma conversa. Mas o Zé Roberto pode pedir tempo. Como é que você faz? Você não pode pedir tempo. Como é que os sinais você emite? Ao mesmo tempo, a orquestra percebe, no olhar do maestro, percebe que alguma coisa não está bem e tem que ser motivada. Que gesto, então? Faz cara que bravo, não é? O maestro sabe fazer. Como é que faz? É inclusive uma relação psicológica dos músicos com o maestro que independe de palavras, de gestos. O olhar tem que ser perfeito. O olhar é tudo. Quando você está... Antes de começar uma peça, por exemplo, amanhã eu estou começando a italiana de Mendelssohn. No momento que você vai fazer o primeiro acorde, a orquestra já percebe... Naquele momento, o ensaio é tudo que você combina. E o concerto é a emoção que você traz do que você fez no ensaio. Por favor, a vontade. Entrem na roda. É que ele era pianista, acostumado a tocar sozinho. E agora tem que acompanhar tudo. Como é que foi essa transição? E qual é a diferença, né? Qual é a diferença de pianista ou maestro? Se você, por exemplo, acabei de ver uma cena, eu tocando piano. Quando eu fiz a operação, a última operação com o Paulo Niemeyer, que é um gênio, ele conseguiu abrir essa mão por um ano. E eu consegui tocar... Quando você fez a operação? Eu fiz a operação em maio do ano retrasado. E no ano passado eu consegui tocar a cadência mais difícil escrita para a mão esquerda e está gravado isso fisicamente, com câmeras em cima. E eu, por ter tido esses... Fiquei um ano fazendo fisioterapia das 5 às 7 da manhã. Mas esses 10 minutos que eu consegui, num perfeccionismo que eu nem tinha anteriormente, mas como eu tenho um problema genético que vem da minha mãe, a mão aos poucos vai fechando novamente. Minha mãe morreu com as mãos fechadas, com os pés fechados, meu irmão Ives... Eu vou voltar ao Paulo para ver exatamente o que pode ser feito. Fiz 19 cirurgias nos braços. O sonho não termina. Quando eu estou dormindo, eu sonho que de repente eu estou dando um conserto incrível. Então, quando eu acordo, eu chego na realidade. Depois que eu tive o meu problema, o primeiro problema, mas depois a coisa foi acontecendo, foi crescendo, crescendo. Quando eu percebi que eu não podia mais tocar piano e comecei a minha nova vida como regente, eu tenho a certeza que nos primeiros ensaios eu fazia muitos erros, eu falava com os músicos, esse gesto é melhor, esse é melhor, porque foi uma atitude solidária. Mas no momento que eu entro no palco, é para fazer com que eu transmita emoção para a orquestra e essa emoção tem que ser transmitida para o público. O Pelé, João Carlos, ele disse que ele continua fazendo gols enquanto dorme. Ele sonha com gols espetaculares, tão espetaculares quanto os que ele fez de fato. Você sonha que está regendo, tocando? O sonho é que eu estou tocando piano. Outro dia eu sonhei, o último conserto que eu dei na minha vida foi uma situação ultra dramática, porque 15 minutos antes eu telefonei para os médicos para falar que eles podiam cortar o nervo e eu ia perder a mão direita definitivamente. Mas eu toquei o conserto de Rachmaninoff, toquei como poucas vezes eu tinha tocado na minha vida. E sabia que no dia seguinte, que aquele era o último conserto da minha vida. Quando eu fiz a operação e eu logo em seguida olhei para as minhas mãos, um mês depois eu já vi que não tinha músculo e que eu não tinha movimento. Qual que é a razão deu ainda tocar? Eu conto uma historinha que eu já contei muitas vezes. Por que eu ainda toco piano? Quando eu era pianista eu tirava sarro dos maestros. Eu falava que um pianista fez tanto sucesso, o maestro ficou tão chateado que deu um copinho de vodka e falou, toque Mozart agora. Ele tomou o copinho de vodka, tocou Mozart perfeito e foi ovacionado. Aí o maestro ficou mais chateado, deu outro copinho de vodka e falou, agora toque Beethoven. Ele tomou o copinho, tocou Beethoven perfeito e foi uma ovação incrível. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka. Ele tomou a garrafa, aí o maestro falou, agora toque Tchaikovsky, que é mais difícil. O pianista falou, olha maestro, para tocar agora estava um pouquinho difícil, mas se tu quiser reger eu consigo. Maestro, mas qual é o último boletim médico? Quais são as expectativas médicas em relação ao seu tratamento? Tem alguma chance? Eu cheguei no nível... Última resposta deste bloco, João Carlos. É a última resposta neste bloco. Eu cheguei a ficar numa forma espetacular, a orquestra emocionadíssima. Depois da cirurgia de 2012. Mas quando chegava no final do concerto, nos ensaios, a mão já ficava fragilizada. Então o Roberto Minchuk regeu e ele falava, não, toque o concerto inteiro. Aí eu mandei, eu pedi para fazer a gravação da cadência, que tem a gravação feita, e toquei com as minhas limitações. Mas qual que é a importância? É você, que hoje tem limitações, cada nota que você toca, você usa uma palavra chamada coração. Na hora que você usa o coração, você chega no coração das pessoas. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já já com o maestro João Carlos Martins. Estamos de volta ao vivo com o maestro João Carlos Martins. João Carlos, o nosso espectador Renato Thonsen fez uma pergunta que também estava rondando aí a minha cabeça. Ele quer saber o seguinte, porque enquanto pianista, o que é que o senhor notou enquanto pianista na obra de Bach que a torna diferenciada de todos os outros? Minha tia, que era professora de piano, ela respondia sem titubeadas. Qual é o melhor músico que o senhor... Bach! Isso é todo mundo, acho. O Júlio Medaglia diz isso também. Por que essa unanimidade? O que é que faz com que o Bach seja tão superior aos outros? Ou seja, a gente sabe por que os times do Zé Roberto são superiores, sabe por que o Pelé é melhor que o... Bem melhor que o Maradona. Augusto, o meu encontro com o maestro foi num avião, em que eu disse, posso sentar ao seu lado, porque eu sou seu fã, e gostaria de poder conversar. E eu comecei a falar para ele de Chopin, aí ele falou assim, vou te explicar uma coisa, a diferença entre Pelé e Maradona. Bá é o Pelé. Aí eu já expliquei. Já está explicado, agora, o que é que ele tem que os outros não têm? Eu falo uma frase de Beethoven. Bach, eu não sou especialista em alemão, mas significa riacho, a palavra bá. E Beethoven escreveu, a palavra bá deveria significar oceano. Se Beethoven escreveu isso, falou que a palavra bá não deveria significar riacho, deveria significar oceano. Oceano. Exatamente. Então, o que que bá foi? Bá foi aquilo que o Bill Gates nunca vai conseguir fazer. Ele foi o único computador com alma que existiu, porque a cabeça dele era um computador. Mas um computador com alma. Então, hoje, você abre a página de um jornal, você vê que em cada 15 dias tem um novo computador. Mas abre a outra página, vê que tem um... descobriram um dinossauro de 30 milhões de anos, um osso de um dinossauro. Em outras palavras, nós estamos passando por um campo da tecnologia. Me mostraram outro dia, num programa de televisão, não sei se você viu uma menina russa regendo num coral, atrás do coral, mas com uma musicalidade. Nem sei se os gestos dela estão automatizados, mas a gente vê a genialidade dela regendo, com um ano de idade, regendo. Não que ela pudesse fazer um ensaio e depois reger. Eu falei o seguinte, que somente 3 milhões e meio de pessoas tinham visto isso no YouTube. Deveriam ser 500 milhões de pessoas, porque hoje, crianças de 2, 3 anos ganham uma facilidade para agitar jogos de guerra, jogos de internet, em vez de cultivarem um pouco as artes. Então, essa menininha já foi vista por 3 milhões e meio de pessoas com gestos fantásticos na regência. Não que ela seja uma regente, mas é aquela pessoa que teve o tal dom de Deus. Eu sempre digo que é 98% de transpiração e 2% de inspiração, que é o tal dom de Deus. O interesse pela música tem caído no Brasil? Eu acho que não. Ou o número de praticantes, não é interesse? Hoje, se você pensar numa coisa, a nossa Baquiana correu... Faz um apanhado. Como é que está a situação da Baquiana e todos os projetos de ensino? Faça um levantamento para a gente saber. Só para você ter uma ideia. Nós começamos com a Baquiana realizando um concerto no interior para 300, 400 pessoas. Hoje, se a gente vai dar um concerto numa cidade, é para 10 mil pessoas. Qualquer cidade. Qualquer cidade. Por exemplo, tive agora em Ubatuba, foram 12 mil pessoas. Por isso que eu troquei a palavra, não é interesse. 10 mil pessoas. O número de praticantes. Todos os concertos hoje, na pior das hipóteses, são em ginásios. Mas por quê? O que é democratizar a música clássica? Eu sempre tenho dito que, para a terceira idade, para aquelas pessoas que hoje não têm possibilidade de ter um lazer, o André Rie fez uma coisa fantástica para a terceira idade, mas não para a música clássica. Quem assiste André Rie não volta para assistir uma sinfonia de brames. Mas o trabalho dele para a terceira idade é como um holiday on nice cultural fantástico. Mas os jovens não têm o mesmo interesse? O que é democratizar a música clássica? Democratizar a música clássica? Por exemplo, eu fiz concerto com o Tiago Abravariel, com o Chitãozinho Chororó, fiz com o Caetano Veloso, o Milton Nascimento. Mas quando eu faço um concerto assim, são 3% só dos concertos que eu realizo. Mas nesses concertos, primeiro tem que entrar uma sinfonia de Beethoven, depois eles têm que cantar uma música clássica e depois eu faço cinco sucessos dele com arranjos clássicos. Só 3% dos nossos concertos. Democratizar a música clássica é você chegar numa cidade, como outro dia eu estava, numa cidade chamada do Cajamar, estava em Cajamar, lotado, mas primeiro foi a sinfonia da surpresa de Haydn, depois a quinta de Beethoven. No final do concerto, quando acaba o concerto de Ibis, eu falo uma homenagem de São Paulo a Cajamar, eu faço o trem das 11. Todas as pessoas de nariz empinado da música clássica falam que coisa. Só que Daniel Barenboim faz o tico-tico no fubá de Ibis com a Berlim Filarmônica. Com a Filarmônica de Berlim, o Zubi e Meta, a mesma coisa, o Dudamel, a mesma coisa. Agora, se você faz aqui no Brasil, falam não, isso daqui é contrário. Por exemplo, vou fazer, devo fazer um projeto com o Fagner para o ano que vem, estou até com artistas que você pensa que não são ligados à música clássica. Mas quando você chega para um público de crianças de 6 a 10 anos de idade, e você faz um concerto, eu tenho isso gravado pela televisão, eu nesse dia até ia entrar um artista popular depois. Eu cheguei para aquelas crianças de 6 a 10 anos de idade. Aí eu peguei e falei, eu vou cantar o primeiro compasso de uma música escrita há muito tempo atrás e vocês vão cantar o segundo. Eu sou desafinado. Eu fiz... Pá, 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 pá. Todas as crianças... Pá, 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 pá. Eu falei, isso foi escrito há 250 anos atrás. Essa é a força da música clássica. Então... E os compositores clássicos foram muito populares também na série. Então, outro dia eu estava conversando com o Fábio Júnior, estava falando da importância da música clássica. Então, a música clássica, pá, por exemplo, é a origem de tudo e a profecia de tudo. Então, no Lincoln Center, em Nova Iorque, eu fiz um concerto com o Dave Brubeck, um dos maiores jazzistas da história, que morreu logo em seguida. E ele tocou um concerto que ele fez em homenagem a Bá. Ele fez um concerto que ele compôs em homenagem a Bá. Quando você mescla um pouco, você está ajudando a democratizar. Mas não adianta só democratizar. Eu, por exemplo, tenho que fazer até um elogio. Eu estou correndo cidades... Eu estou dando concertos em cidades com menos de 10 mil habitantes. Por exemplo, em Pompeia tem 18 mil habitantes. 10 mil estavam no concerto. Inclua Taquaritinga no seu roteiro. Mãe, eu sou perto da minha cidade. Do lado é Quintana, Mãe. A minha é Taquaritinga. Eu vou para Taquaritinga. Eu vou para Taquaritinga em junho. Ótimo. Fiz numa cidade, Estrela do Sul, com menos de 10 mil habitantes. 8 mil estavam presentes no concerto. Então, democratizar a música clássica, quando eu vejo que há cerca de 8 anos eu iniciei em todos os céus de São Paulo, aí tenho que cumprimentar hoje o Ministério da Cultura, que está pegando o Brasil como um todo, tentando fechar o Brasil em forma de coração. Porque Vila Lobos dizia o seguinte, não é um público inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. E ele queria fechar o Brasil em forma de coração. Só que não tinha nem internet, nem TV. Então, essa bandeira... Vamos rodar. Nesse balanço de 60 anos, quando o senhor saiu daqui aos 13 anos, e agora, como a pergunta dele mudou esse cenário da música, então as pessoas estão aceitando mais música clássica ou não? Qual é a sua opinião? Que é dentro do que ele tinha perguntado. Ou sempre gostaram e não tinham oportunidade de ouvir. Eu pergunto isso pelo seguinte, que muito me impressionou, uma das coisas que mais me impressionaram na campanha das diretas já era o silêncio religioso aí de admiração que o povo, com que o povo ouvia... Eu acho que era a Sinfônica de Campinas. Sinfônica de Campinas, Benito Juarez da Gênero. Uma coisa extraordinária. Então, ficava evidente que aquele povo humilde, ele nunca tinha ouvido aquilo, mas gostou de ouvir. Então, também não há esse problema. A música clássica não chega. O que você está falando está certo. Então, mas é o que eu estava falando. Você, se todos os artistas de ponta fizessem o que faz o Júlio, o que faz o Arthur Moreira Lima com um caminhão que roda o Brasil inteiro, o que a Baquiana faz, se todos os artistas de ponta fossem de encontro ao povo para mostrar a música clássica, tenha certeza que a música clássica estaria em um outro patamar. Luísa, e o plano, o projeto de criar mil orquestras em dez anos, como que vai estar sendo feito o processo de descoberta de talentos, de transmissão de conhecimento? E quantas orquestras já existem? Trinta e duas, né? Eu estou com trinta e duas. Porque as Baquianas, agora que está pronta, a Baquiana está pronta, é fácil. Foi na sua sala, você tirou os móveis, colocou os músicos lá dentro. Agora, não dá para estar em mil orquestras pelo Brasil. Qual que é a metodologia? Foi criado um método chamado Alacorda e, antes de tudo, um método de capacitação de professores. Por exemplo, na cidade de Jacarei, já três professores tivemos que mudar, saíram. Porque, uma vez, o que é o difícil? Para o professor, a nossa metodologia é uma espécie de casca de ferida. Mas, para o aluno de cordas, é aprender a tocar violino como se estivesse andando de bicicleta. Ele nem se lembrar que ele aprendeu a tocar violino. Mas ele vai aprender a tocar violino. Então, nós criamos essa metodologia chamada Alacorda com o professor Enio Antunes, que você conhece muito bem, um músico que, durante dez anos, ficou pesquisando. Com essa metodologia, a nossa ideia é capacitar professores. E, em cada local, quando eu chego nas cidades, por exemplo, agora vou fazer três viagens no interior de capacitação. Chega o jovem. O jovem, eu pergunto para o jovem, quanto tempo você pode estudar de música? Ele falou, posso estudar, veja as contas, eu posso estudar cinquenta minutos por dia. Eu falo, então, eu vou te pedir um favor. Nenhum dia você estuda menos de quarenta e cinco minutos e nenhum dia mais de cinquenta e cinco minutos. E esses jovens estão, de onde é que você os encontra? Eles estão tocando nas bandas? Não, não são. Você faz reunião com professores e com alunos. E você vai... E cada aluno tem o seu diário de bordo. Aquele aluno que tinha cinquenta e cinco minutos, depois de dois meses, ele fala se ele pode mudar para uma hora, o mínimo de uma hora e quinze e o máximo de uma hora e vinte e cinco. E você cria a disciplina. Então, o importante é como essas orquestras podem soar. Eu acho que você chegou a ouvir a gravação das crianças de Suzano tocando Vivaldi na Sala São Paulo. Sim, mesmo. Parece uma orquestra de... Mas como é que você identifica o talento? Mas voltando à questão... A descoberta do talento. Júlio, a questão da Luísa é quando é que a gente vai ter mil orquestras? Mil orquestras. Eu acredito que nós estamos com as primeiras trinta e duas. Nós vamos fechar esse ano com umas cento e poucos. Mas eu acho que aí o efeito vai ser multiplicador mesmo. Porque quando você chega na cidade e fala para... Naquela cidade, essa orquestra vai ser o cartão de visita da cidade e as crianças se motivam. Tem quatro tipos de crianças. Aquelas... Como é que é a seleção? Que você perguntou. A descoberta do talento. Aquelas que vão fazer parte de um público no futuro. Aquelas que poderão até ter a música como hobby. Aquelas que poderão ser profissionais. E, finalmente, os diamantes a serem lapidados. Quando é um diamante a ser lapidado, você tem que tomar todo o carinho. Túlio. Agora são várias perguntas. Então, a primeira delas. Em cada cidade, o que é mais decisivo para que a cidade... Para que a pequena cidade tenha a sua orquestra? O que está se tornando mais decisivo, funcional, para que a cidade tenha a sua orquestra? A pequena cidade. Dinheiro. Você, por exemplo, com uma... É muito difícil uma prefeitura ou um governo se interessar. O que é que é... Por exemplo, você tem vários tipos de músicos. Aqueles músicos que só conseguem a excelência musical através de orçamentos bilionários. Outros que nem conseguem a excelência musical, apesar de orçamentos bilionários. Aqueles que conseguem resultados fantásticos com orçamentos modestos. Por exemplo, você pega um caso como uma Glória Caputo, em Belém do Pará. Pega no Recife o Rafael Garcia com o projeto Os Virtuosos. Pega o Neujibá, na Bahia, com o Ricardo Castro. Vai contando para a gente como é que é isso, para o espectador saber, só resumidamente, quem são as pessoas e fazendo o quê. O caso de Heliópolis, por exemplo, que é uma realidade. Então, são no Sul o Alex Klein em Santa Catarina. Eles fazem o quê, por exemplo? Com orçamentos modestos. O que é que ele faz, João Carlos? O que é que ele faz? Um exemplo. Primeiro, ele consegue, pelo próprio prestígio, trazer artistas de potencial com ideal, antes de tudo. Com ideais. Se tem o ideal e encontrar uma pessoa tão louca quanto você na cidade. Eu, por exemplo, em Aquiraz, encontrei uma senhora chamada Dona Ritelza. É louca, porque ela tem esse ideal 24 horas por dia. São 300 crianças que estão estudando lá. Eu vim de lá ontem. Então, você tem que pegar, encontrar uma pessoa que agarre a causa. O poder público está fora dessa. O poder público está fora. Eu sempre defendo a iniciativa privada. Por exemplo, o nosso sistema começou há 40 anos atrás, na Venezuela, teve um crescimento tão grande que está hoje em todos os países. Como é que é essa forma? Foi um cara chamado Abreu, que começou a formar orquestras, principalmente de cordas, certo? E essas orquestras hoje são 350 mil crianças lá, não são? É, só que ele chegou a ser ministro da cultura e aí ele conseguiu carregar 5% das ações da PDVSA para o projeto. Aí, com tanto dinheiro assim... Depois ele cresceu, inclusive... Depois cresceu. Mas começou do nada. Do nada. Mas nós temos projetos aqui em São Paulo com volumes incríveis que não têm esse resultado. Para crianças. Então, a música, antes de tudo, é feita com o ideal. Se um artista clássico pede... Para você ter uma ideia, 90% dos nossos concertos são gratuitos. 90% dos concertos. Então, a música é feita com o ideal. Eu acho um crime você conseguir arrecadar uma fortuna na Rei Rouanet e ainda cobrar 200, 300 reais o ingresso. Entende? E isso existiu. Eu acho que hoje está sendo muito bem disciplinado isso, mas eram defeitos que tinham que ser corrigidos. Você tem que ter, antes de tudo, a palavra ideal dentro de você e sonhar. E na hora que você tem um sonho e uma meta e um objetivo e o objetivo de deixar um legado, você vai descobrir das crianças. Eu lancei agora em Nova Iorque, no Lincoln Center, um menino de 12 anos tocando Vivaldi. Um cantor da cidade que você, aliás, adorou. Da cidade, você a ouviu? Ouvirou. De Barrinha. Você também ouviu, Zé Roberto? De Barrinha, que foi criado por um boiafrio e uma faxineira. Ele cantou trechos da paixão segundo São Mateus no Metropolita Milzinho Comigo, agora em Nova Iorque. Deixou a crítica e o público louco. Zé Roberto, você encerra o bloco. Alguma pergunta? Mas o que te move? O que te leva para frente? Você tem alguns baixos de vez em quando? Tem alguns momentos que você vê tanta coisa difícil, tanta dificuldade, que você dá uma paradinha para pensar? Ou essa máquina funciona com essa volúpia, com essa garra, com essa determinação o tempo inteiro? Não, eu tenho momentos difíceis, eu me emociono muito, de vez em quando me passa na cabeça, eu não vou concluir o meu sonho, mas eu penso no meu pai. Meu pai, com 37 anos, teve um câncer violento, tiraram três quartos do estômago e deram seis meses de vida. E ele falou, naquela época, ele falou, é porque vocês não me conhecem. E morreu 102 anos de acidente. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos logo com o maestro João Carlos Martins. Voltamos ao vivo com o maestro João Carlos Martins. Eu cortei a Luísa quando estava fazendo uma pergunta e gostaria que você repetisse. Eu estava perguntando sobre o garoto de 12 anos do Lincoln Center, mas aproveitando, vamos para um garoto de 20 anos, o pianista João Carlos Martins, com 20 anos. No começo de 61, em plena Guerra Fria, na mesma semana, você tocou para Fidel Castro e tocou para o presidente americano, John Kennedy. Não, em 61, foi no dia da invasão. Eu saí de Cuba. Como é que foi isso? Não, eu saí de Cuba no dia da invasão da Bahia dos Porcos. Foi o último voo da Pan-América para Miami. Eu toquei para o Raul Castro. Foi o primeiro concerto que o Raul Castro ouviu. Eu tinha 20 anos. E no sábado seguinte, eu inaugurei o Festival Interamericano, patrocinado pela Jacqueline Kennedy, com a presença da Jacqueline Kennedy e do Bob Kennedy no próprio concerto. O que aconteceu nesse dia? Eu, quando estava... O Jânio Quadros era o presidente, eu estava indo, eu tive que aprender um concerto em um mês para fazer a primeira estreia mundial. E, quando eu fui fazer a viagem, o Jânio Quadros, com o Fidel Castro, achou que um pianista brasileiro tinha que tocar num teatro chamado Auditório. E lá fui eu, dei o concerto e, no dia seguinte, eu estava saindo. Quando o embaixador, que chamava Carlos Jacinto de Barros, me deixaram para entrar... O que acontecia naquela época em Cuba? Uma pessoa... A pessoa só sabia se ia embarcar a família inteira naquela hora. Chamavam pelo nome. Chamavam o pai, a mãe, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho nos chamava. Aí a família ficava em Cuba. Antes de eu entrar no avião... Não, de manhã! A concepção, que era a mordoma da embaixada, chegou para mim com três famílias. Uma família me entregou diamantes, a outra entregou dólares. E falou, se nós embarcarmos com você, você devolve para a gente lá em Miami, porque nós não sabemos se toda a família vai embarcar. E eu fiquei com medo, porque o Carlos Jacinto de Barros me largou na hora de eu entrar para o avião, e eu vejo duas pessoas armadas. Eu falei, eu não estou mais com o embaixador aqui do meu lado. E eu com aquilo, eu falei, você e eu preso aqui. Eu estava com os diamantes e com os dólares daquelas duas famílias, mas todos embarcaram. E aí eu perguntei para eles, e se vocês me embarcarem, o que eu faço? Eles falaram, entregue para a estátua da liberdade. Mas todos embarcaram, e eu pude devolver o dinheiro para eles. Foi o meu primeiro calafrio que eu tive em toda a minha vida. Vou perguntar uma coisa. João Carlos é um negócio que, primeiro, uma curiosidade pessoal. Na minha infância, eu fiquei muito fascinado com a figura do afinador de piano. Era a pessoa que passava pela cidade, Taquaritinga tinha 10 mil habitantes, digamos, 8, 9, 10 pianos e tanto, e o cheito ficava lá durante um tempo e afinava. Pergunto, existe o afinador de piano que faz esse papel? Ou quem afina os pianos hoje das cidades do interior? É, tem afinadores. Todas as capitais regionais têm afinadores hoje. Essa pessoa que viajava pelo interior ainda existe? Existe, não tanto. Tanto, mas hoje, geralmente, quase todos os lugares têm os pianos e têm um afinador de cidades, pelo menos vizinhas. O afinador de Ribeirão Preto, ele certamente pega as cidades circunvizinhas. Não tem aquele cara que viaja o interior inteiro para viajar, para afinar piano. Isso não existe mais. Sim. Agora, o único pianista que ele não admitiu um afinador chamava Arturo Benedetti Michelangeli. Foi um dos maiores pianistas do mundo. Ele era o afinador do piano. Você sabe afinar? Não, eu não saberia afinar. E o afinador é pianista ou pode não ser? O afinador geralmente mexe bem no piano. Quem tem o melhor ouvido não é um pianista, nem um instrumentista de sopro, nem de metal. É o instrumentista de cordas. Ele sabe que nota é aquela. Porque o violinista tem que coincidir a mão. Cada vez ele tem que afinar. Não é como o violão que está lá a nota. O violinista, se ele vai um milímetro para cima ou um milímetro para baixo, ele condenou aquela nota. No final do Roda Viva, eu te dou um aplicativo para o teu iPhone. Ele já se afina em casa tranquilamente. Já se faz isso. E é uma pergunta que tem sido feita por vários telespectadores. Quanto custa uma orquestra? Você pega, aí que está quando eu falo de orçamentos bilionários e orçamentos feitos com ideais. Hoje, eu creio que o orçamento da OSESP deve ser ao redor de 70, 80 milhões... 90 milhões. Hein? 90 milhões. 90 milhões de reais. O orçamento da Baquena, Filanônica, SESI, São Paulo, porque o SESI só paga a Bolsa Professora e a Bolsa Luna. A fundação tem que correr, matar um leão por dia. O orçamento... Por ano, não é? Você está dizendo esse orçamento que você mencionou. Por ano, dá o zero. Agora, as menores... O orçamento da Minha Baquena, Filanônica, pode ser quanto? Contando tudo, tudo, 6, 7 milhões por ano somente. Tudo. Tudo. Mesmo assim, em 10 anos, ao vivo, nós atingimos 10 milhões de pessoas ao vivo. Fabíola. Maestros, as pesquisas científicas pelo mundo cada vez mais vêm mostrando que a música faz muito bem para a saúde, tanto física quanto mental. E eu acho que, na sua história, o senhor é prova disso, né? A música venceu. Eu queria saber a repercussão disso no seu corpo e na sua mente. Por exemplo, quando o senhor está tocando no piano, quando está regendo, o que acontece com o seu corpo? O que acontece com a sua mente? É possível descrever isso para a gente? Em primeiro lugar, acaba o primeiro... o intervalo. Se você pegar a minha camisa, você pode torcer. Isso sim, a gente percebe. Agora, eu queria saber a repercussão do seu corpo. O que está dentro do corpo. Isso vai acabando fazendo parte de uma atmosfera que você vai criando no seu dia a dia. Eu, às 6 horas da manhã, eu começo a caminhar cerca de 8, 10 quilômetros decorando as partituras no ritmo que a música é. Então, se eu vou... Então, eu estou... Andando, decorando aquela partitura e andando ritmicamente para que o meu corpo faça parte da música. Não adianta falar que um regente simplesmente rege ou com o olhar, ou com os dedos, ou com o braço. É do corpo, dos pés à cabeça, certo? Então, já começa aí a atividade física. A música tem que estar dentro do coração e do cérebro. E, manualmente, tem que ter o resultado musical manualmente. Dentro... Quando você me pergunta o que acontece dentro do corpo, você, por exemplo, tem sensações estranhas. Se alguma coisa não sai bem, você pode ter, naquele segundo, uma sensação de pânico. Pode acontecer uma sensação de pânico durante um concerto por questão de uma fração de segundo que parece que demora duas horas, essa fração de segundo. isso pode acontecer fisicamente no corpo humano de um regente ou de um pianista. Mas você tem essa percepção de que a música faz bem para a sua saúde. Faz bem. Não só faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, como, por exemplo, foi provado na Áustria que uma vaca que ouve Mozart dá muito mais leite do que uma vaca que não ouve Mozart. Não é só a vaca austríaca, não. Tem uma vaca aqui no interior de São Paulo que também fez essa experiência. Só sobre essa questão da música. Por exemplo, o nosso tipo de vida hoje, que é sempre voltado para fora, atendendo a interatividade, atendendo o telefone, teclando alguma coisa, fazendo algum tipo de escolha, essa interatividade, o aspecto mau dela é que nos exila do nosso interior. A gente não tem a oportunidade de contatar nossas categorias internas, subjetivas, emocionais, afetivas, espirituais e críticas. A música tem o poder de contatar esses níveis. Inclusive, a dimensão poética e a dimensão crítica. Sem a dimensão crítica, a gente corre o risco. Corre o risco, não. Estamos avançadamente em processo de criar uma cidadania perigosamente, mediocramente, subserviente ao modelo econômico e político. Pergunta, Antônio. Então, você concorda com isso? Existe esse... Eu acho que a música é o que nos salva. Ela ajuda a defender essa dimensão poética que é o que nos salva. E a música tem uma frase fantástica. A música explica que Deus existe. Você concorda que esses compositores, Bach, por exemplo, e Beethoven, deram para a humanidade as maiores contribuições que uma só pessoa pode dar? Não tenho a mínima dúvida. Correr o risco de ser polêmico. Acho que posso viver sem a teoria da relatividade. Não posso viver sendo os concertos de Brandemburgo. Maravilha. Aliás, eu regi os concertos de Brandemburguês agora em Nova Iorque. E você, quando pega... Por exemplo, se você assiste um filme e tem uma cena de amor e tem o beijo final dos dois protagonistas, mas não tem a música, o beijo perde 90% do valor. Luísa, quer encerrar? Eu queria fazer uma pergunta agora mais musical, João. Se você já refletiu, como regente, como maestro que você tem sido nos últimos tempos, independente desse lado agressivo de ensino e de provocação cultural que você faz muito bem, se você já refletiu um tipo de interpretação para as suas execuções, para a tua música? O teu piano, por exemplo, o teu Bach, não tinha nada a ver com o Bach do Glenhold, por exemplo, que era um Bach puritano. Você fez um Bach mais agressivo, mas para o futuro, um Bach mais quase que prokofieviano. A tua interpretação sinfônica, tem algum? Você já refletiu sobre as características dela? Ela pode ser também, ter as características semelhantes da relação que você tinha da música de Bach com o passado e com o futuro. Boa pergunta. Eu sempre digo que eu procurei fazer de cada música uma tecla do piano. Então, hoje, nos ensaios, isso eu devo muito a você, no começo da minha vida de regente. Mas no ensaio, hoje, eu pego, primeiro, compasso por compasso, eu vou definindo o balanço e as dinâmicas compasso por compasso. Depois eu peço para a orquestra fazer ensaios de naipe, porque ensaios de naipe é da maior importância. Quando os próprios violinistas, entre eles, eles ensaiam para facilitar a vida do maestro. mas hoje, cada compasso meu está escrito em cada partitura e se o músico não poder comparecer no concerto, o substituto dele tem todas as indicações. Então, o que eu procuro é sempre uma interpretação que você pode até dizer que seja até, pode até ser um pouco agressiva, mas sempre é motivada por uma emoção que acaba chegando no coração do público na base da interpretação. Hoje, eu procuro cada compasso colocar a minha marca e o meu selo. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o maestro João Carlos Martins, a jornalista Luísa Villamé vai abrir o próximo bloco e o Zé Roberto vai continuar porque eles não puderam falar nesse. Até já. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o maestro e pianista João Carlos Martins. João Carlos, eu queria que você você disse agora há pouco dos erros e acertos cometidos e tal e você já disse que você se arrepende muito da experiência política que você teve. Eu queria que você comparasse sim duas emoções absolutamente opostas. Uma, como é que é desfilar como tema de escola de samba? Que é o sonho que eu acredito de todo brasileiro pelo menos era o que dizia o Tom Jobim que foi o tema. E como é que você se sentiu quando você mudou de lugar no noticiário? Eu estava sem poder tocar piano. Não é? Então eu queria que você falasse das duas sensações. Tanto ia que eu escrevi no meu livro, eu estava conversando com a minha querida Luísa, escrevi no meu livro, no roteiro do meu filme está toda essa experiência. que é feito. Primeiro da escola, você quer falar da escola de samba? Falo das duas coisas. Na política foi um erro na minha vida, participei de uma campanha que estavam me convidando para ser secretário da cultura por quatro anos, eu me entusiasmei. Depois foi aquela decepção, acabei passando por um drama pessoal que foi incrível, acabei ganhando no Supremo Tribunal Federal por nove a zero, mas o drama ficou a mesma coisa que você tem um cadáver enterrado no teu peito. Esse cadáver é aquele cadáver que faz com que eu tenha ficado uma pessoa tão emotiva que qualquer coisa simples eu acabo chorando. Você era menos emotivo? Eu era menos emotivo, mas isso me marcou muito e eu digo quando hoje já fazem 25 anos, mas eu conto a história daquele cara que saiu de um campo de futebol, foi preso junto com outros loucos, foi para um hospício e ele chegou e falou eu não sou louco, os outros são loucos para estar no hospício, eu não sou. E toda vez que chegava o médico ele falava por favor me tirem daqui que eu não sou louco. Finalmente passou uma comissão e falaram, ele falou eu tenho que falar com o diretor porque eu estou aqui e justamente já fazem seis meses abandonado sem ser louco. Aí levaram ele para o diretor. Quando ele chegou no diretor ele pegou um tijolo bateu com o tijolo na cabeça do diretor e falou é só para você não se esquecer, entende? Então cada vez que me falam do problema político é para que eu não me esqueça e para que eu saiba que política e artes não se misturam. se uma pessoa hoje se eu posso dar recomendação a qualquer artista que seja convidado para qualquer cargo político não aceite porque as artes e a política não se misturam. E a última coisa que eu digo é o seguinte hoje por exemplo na escola de samba como é que foi? Quando eu entrei no sambódromo e 30 mil pessoas cantavam a minha vida feliz da vida com a vai vai pode cantar pode cantar e aí eu sou péssimo cantor e é e fala e a minha história inteira e 30 mil pessoas cantando foi talvez o dia mais emocionante da minha vida imagina eu chorei como um condenado durante o desfile inteiro acabamos ganhando o carnaval e isso daqui ajudou muito a você no país inteiro a ter reconhecimento porque naquela época o carnaval era transmitido para o Brasil inteiro e também me inspirou cada vez mais o trabalho com os jovens aliás uma coisa que eu esqueci de citar uma coisa fantástica que vai ter aqui em São Paulo a partir eu creio que do mês que vem todos esses jovens talentos que ganharam concursos como do concurso prelúdio vão passar até um palco no CEE então todos os jovens brasileiros que ganharam um concurso ou no Amazonas ou em Belém do Pará esses jovens poderão ter uma tribuna para mostrar o seu talento então na hora que você tem um teatro para jovens você está realmente e além do mais eu estou encomendando com a nossa baquiana dez obras que eu encomendei cinco para compositores modernos jovens do ano passado e cinco nesse ano mas para que a composição tenha um solista então tem um intérprete e um compositor são compositores jovens que estão esquecidos e que estão tendo oportunidade de ter suas obras na sala São Paulo Luísa e José Roberto João Carlos o caso Paulo Brasil ao qual ele se referiu ele envolveu a arrecadação de 19 milhões de dólares dos quais somente 25 mil dólares que você prestou não conseguiu não comprovar exatamente para duas campanhas do Paulo Maluf de 1990 1992 depois de todo esse episódio como que ficou o seu relacionamento com o Paulo Maluf você se vê eu vi ele três vezes na minha vida em dois inteiros e num casamento e é dois inteiros e um funeral eu preferi eu sou uma pessoa que eu falei aliás quero que você saiba de uma coisa quando acabou a campanha e que talvez fosse me convidar para ser secretário da cultura eu escrevi um artigo no diário do comércio falei é o fim de linha aqui eu nasci para a música e não para a política escrevi esse artigo no diário do comércio um dia depois que ele ganhou a eleição então eu vi três vezes duas vezes no interno e num casamento realmente eu dou graças a Deus por causa disso ter sabido que a minha função era receber um dom de Deus era na música que eu tinha que continuar e graças a Deus nunca mais na minha vida até eu morrer eu vou me envolver José Roberto mas eu não podia deixar eu sendo do esporte eu não podia deixar de perguntar algo do esporte e a portuguesa é o seu time né é a boa usadeira se eu eu acho que a investigação tem que ser feita se comprovar que houve suborno tem que se fazer como se fez na Itália não sei quem se teve suborno pelo contrário há dois anos atrás torci pro Fluminense ganhar o campeonato houve suborno na Itália na Itália quando houve suborno o Juventus foi pra terceira divisão se teve suborno e mais nesse campeonato eu na hora do vamos ver eu saia de casa ia fazer palestra pros jogadores foi quando eles ganharam de 4 a 0 do Corinthians e no último dia do jogo eles entraram com uma faixa enorme no gramado escrito maestro a sua história foi a nossa inspiração então eu me dediquei nesse campeonato como um louco pra que a portuguesa se mantivesse na Série A se houve suborno a portuguesa tem que ir pra Série C e quem subornou não sei qual time que possa ter subornado tem que ter a mesma coisa tem que ir pra Série C e a CBF não entendo como é que uma entidade com bilhões não tem não possa pagar 200 reais pra uma digitadora colocar que aquele jogador tá suspenso no site e o árbitro tem que saber que aquele jogador não pode entrar em campo é assim no vôlei é assim que é no potebol Fabiola bom eu queria fazer uma pergunta sobre o panorama da música aqui em São Paulo com a chegada do maestro John Nestle a volta dele a São Paulo e ele assumindo o Teatro Municipal porque tem sido muito comentado no último ano o trabalho que ele vem fazendo lá isso muda um pouquinho o cenário da música clássica em São Paulo como é que o senhor vê por exemplo o Teatro Municipal e a Sala São Paulo de certa maneira competindo agora acho bárbaro acho bárbaro que São Paulo tenha São Paulo estava somente com a Sala São Paulo e hoje tem dois polos tem esses dois polos que é o próprio Teatro São Paulo e a própria Sala São Paulo e você tem os polos alternativos que é o caso por exemplo da Baquiana não pensa que a Baquiana cada vez que entra na Sala São Paulo ela entra sem ter que pagar aluguel paga aluguel caro e geralmente as datas que nós recebemos coincide com Parada Gay com Virada Cultural com Yom Kippur mas sempre temos a sala lotada graças a Deus e já tem o Teatro Municipal de portas abertas? como é que é esse contato? eles estão abertos a outras orquestras? a Sala São Paulo a gente aluga a gente no final do dois anos antes a gente pede sete ou dez datas para a Sala São Paulo para a nossa temporada como a gente tem antes a gente fazia no Teatro Cultura Artística eu acho que com o Teatro Cultura Artística vai acabar surgindo um novo polo depois que o Cultura Artística ficar pronto nas condições que ficar mas acho bárbaro que exista hoje a competição entre a USESP e a Orquestra do Teatro Municipal para fechar a roda então Túlio e depois Júlio Medalho o que você diria para um jovem músico que quer ser profissional hoje no Brasil? hã? o que você diria para um jovem músico que quer ser músico profissional no Brasil de hoje? temos dois minutos você precisa responder em um minuto e depois fala só falta agora eu ficar surdo como maestro então o que eu digo é o seguinte o que eu recomendo para um jovem músico é aquela história de uma menina que chegou em Nova York para estudar música ela chegou estava na rua 27 a primeira coisa que ela queria era conhecer o Carnegie Hall ela perguntou para uma velhinha como é que eu faço para chegar até o Carnegie Hall a velhinha falou estudando 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 Júlio sem cega teu pai morreu com 103 anos quais são os teus projetos para os próximos 30 anos? para os próximos 30 anos é continuar fazendo música é ter a oportunidade de deixar um legado através dos jovens e antes de tudo manter o sonho aquela pessoa que mantém o sonho na vida ela sempre acredita na palavra esperança e é a palavra esperança que me move até os últimos dias ou seja você sonha de olhos abertos sonho de olhos abertos para mim João Carlos para encerrar o programa você escolheria qual música? para encerrar para encerrar o programa eu escolheria já como pianista eu escolheria o segundo movimento do concerto em Fá Menor de Barra infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço a presença da Fabíola Cidral da Luísa Villamé do José Roberto Guimarães do Júlio Medalha do Túlio Mourão dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço também aos nossos telespectadores que nos acompanharam até agora e em especial ao maestro e pianista João Carlos Martins pela entrevista de hoje boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda a próxima